E a da pedra de luz Vou jogar aqui novamente Squared vs Squared Squared vs Squared Eu botei clássica Não, eu sou burro Vou botar aqui Não, eu quero jogar E a pedra de luz e aí e aí e aí e aí o cara subindo aqui eu gostei no nome mas nem tanto agora saiu o emote é novo aqui agora é o emote do meu nome esquece que é o nome disso é muito da hora do show eu acho a minha sapatia só que eu prefiro jogar assim pistola de mira dá pouco dano e isso é que eu não gosto dela e aí 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 Cuidado que eu tenho um em cima, meu Deus. Agora galera, vou comprar uma MP5, uma gel, 2 gel e uma granada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha a hora do ruxamento. O cara vai ruxar e se depara com o cara que eu matei. E agora, galera, o que será que vai acontecer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar aqui para poder ver as situações. Vamos lá. É que eu não tenho melhor o somismo da casa. É que eu tenho melhor o somismo da casa. 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 E bom, o vídeo foi esse, valeu. Falou e fui.